O Google está presente no dia a dia de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, será que você conhece a história da maior empresa de buscas do mundo? Eu sou o Ricardo Araújo. E eu sou a Laís Lopes. Somos especialistas Google Cloud. E hoje eu vou contar as 5 curiosidades sobre o Google que talvez você não sabia. Se gostar desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber notificações e também de acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais. Pois postamos vários vídeos e shorts para tornar você um especialista Google também. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O Google foi fundado em 1998 por Sergey Brin e Larry Page. Eles tinham como foco a criação de um sistema de busca na época para ajudar as pessoas em suas dúvidas. E olha só que curioso. No começo, a empresa operava na garagem de uma casa. Isso mesmo, era na casa da Susan Wojcik, está escrito aqui embaixo. Uma amiga de Sergey e Larry Page. E que hoje é CEO no YouTube. E isso só prova que mesmo começando simples, você pode alcançar grandes objetivos. E encontre amigos que te ajudem. Isso é chamado de networking. E você sabia que no começo, o Larry Page e Sergey eram bem modestos e tentaram vender a Google por 1 milhão de dólares para o Yahoo. Uma bagatelinha. Uma bagatela de 1 milhão de dólares. Porque hoje a Google vale mais do que 450 bilhões de dólares. Dá até pena de quem recusou fazer a compra da Google. Até me pergunto, quem é Yahoo? Se você tem menos de 30 anos de idade e sabe o que é Yahoo, deixe nos comentários aqui embaixo. Não vale pesquisar antes. E se você tem mais de 30 anos de idade, deve saber do que é o Yahoo. Mas, olha, faz tempo que não se usa, hein? É aquele buscador que a gente sabe que o computador pegou vírus, né? Mas fica a lição. Acredite no seu negócio, não desista, porque ele pode valer muito no futuro. Deixa eu contar uma coisa? Tem uma tal de Conecta Switch que nasceu numa garagem que se alguém quiser pagar 1 bilhão de dólares por ela... 1 milhão, né? 1 bilhão de dólares? 1 bilhão é mais legal ainda, né? Se alguém quiser pagar 1 bilhão de dólares por ela... Por 1 bilhão eu venho. E com isso, fica uma lição. Acredite no seu negócio, pois ele poderá crescer muito e te surpreender. Mas para isso, você precisará trabalhar duro e entre em contato com o time de vendas da Conecta Nuvem, pois ela pode te ajudar a alcançar ótimos resultados. Falando em crescimento, você usa o Google mais do que você imagina. Sim, porque ao longo dos anos, além da Google ter desenvolvido várias soluções, ela também comprou algumas outras empresas. como, por exemplo, a YouTube, a Waze, a Motorola e até a Android. Aquele sistema operacional aí que uma galera usa além da Apple. Mas você sabia que a dona da Google agora é chamada de Alphabet? Exatamente, um conglomerado de empresas, incluindo a Google, que vão muito além do que os produtos de internet. Eles também estão em automações residenciais, como a Next, além de outras empresas também ligadas à tecnologia. É, estamos falando literalmente de uma gigante. E o legal é que a Alphabet é porque ela quer colocar cada produto, cada empresa subsidiária ou cada coisinha em um... Uma letra do Alphabet. Já tem o Android, daí vai ter o B, o C, o D, o E, o F, E, cada... eles vão ter o alfabeto inteiro. Vão preencher o alfabeto inteiro? Caramba. É, que nem a Amazon, que eles gostam das coisas de alfabeto, né? De A, Z. A Google foi lá e comprou o alfabeto. E falando em uma das empresas da Google, você conhece o Google Street View? Sim, aquele recurso em que a gente coloca o bonequinho lá no Google Maps e a gente consegue visualizar como se a gente estivesse na rua? Isso, essa mesmo. Aquela que você pode andar literalmente na rua de diversas cidades, países, né? Inclusive dentro de alguns museus. Sim, esse recurso salvou a vida mental de muita gente durante a pandemia, porque a gente podia passear pelo menos pela internet, né? É, eu me divertia um pouco. Bom, mas agora você sabia que os carros que fizeram essas gravações das ruas, né? Que digitalizaram as ruas pelo planeta, eles percorreram mais do que 13 milhões de quilômetros fazendo isso pra gente? Se a gente considerar que a volta ao mundo tem 40 mil quilômetros... A gente conseguiria dar quantas voltas no mundo? Não, 325 voltas? Isso daria 325 voltas ao mundo? Caramba, é muita volta. É, eu colei dali, tá? E a nossa última curiosidade também é mais divertida. E está aí embaixo dos seus olhos e dos seus dedos, e muitas vezes você nem percebe. A Google possui diversos segredos chamados easter eggs nos seus sistemas. Ali no seu navegador, por exemplo, se você escrever Pac-Man, vai aparecer um joguinho do Pac-Man para você jogar. Ali no site de busca mesmo. Isso, também tem um easter egg lá no Google Maps, que você, o bonequinho, vira um dinossauro lá do... Do lago, não sei o que... Do monstro do lago Ness. Enfim, tem vários easter eggs. Se você quer saber mais easter eggs como esses dois que a gente comentou, tem um vídeo completinho só sobre isso, que a gente vai deixar aqui em tudo quanto é lugar. Vai ter no card em cima, vai ter na descrição, para você poder acompanhar aí as curiosidades que a Google esconde dentro das suas plataformas. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. É isso aí, galera. Valeu, beijos. Tchau, tchau.